Olá, meus bebês! Vamos dar continuidade em nossa aulinha de matemática e hoje nós iremos falar sobre o quilograma. O quilograma é a unidade fundamental para a medida de massa. Ela é usada para classificar a quantidade de quilo de pessoas, de animais e de alimentos, produtos de limpeza e, entre outros, elementos, certo? Por exemplo, quando a gente vai comprar o açúcar, nós compramos o açúcar por quilo, quilograma. O feijão, o arroz, a massa de milho, todas essas coisinhas nós compramos através do quilo, certo? Que também é chamado de quilograma. O que nós usamos para pesar é a balança. Existem vários tipos de balança, certo? E agora vocês vão ver, aí a Corrosiane vai colocar os tipos de balança para vocês conhecerem. Também tem no livro de vocês e vocês irão realizar a atividade das páginas 66, 67 e 68. Eu quero capricho e muita atenção. Aí na casinha de vocês, vocês podem verificar que tem várias coisas que são compradas através de quilo. E o corpinho de vocês também, o peso de vocês também é através do quilograma. Dos animais que você tem em casa também, vocês podem verificar o peso dele com o quilo. Uma balança específica para isso. Beijos!